Boa tarde. Não vou dar aula, ainda mais na presença do professor Paulo, que foi meu professor lá na Unicamp. Mas eu quero dizer o seguinte, eu também nunca fui presa como a Zélia, mas a ditadura me cercava o tempo inteiro. Digamos assim, o primeiro momento que eu acho que fui prejudicada pelo regime militar foi quando eu entrei na universidade e me deram clandestinamente, que foi o Paulo Fonteles, o pai, me deu para ler o Manifesto do Partido Comunista. E eu comecei a ler, só que meu pai era militar. À noite, meu pai gostava de entrar no quarto e ver o que as filhas estavam lendo. Ele era assim, não é? Meu pai tinha ido para a guerrilha, nas forças repressoras, e eu não sabia. Então, ele viu o Manifesto do Partido Comunista muito escondido, que eu estava lendo. No outro dia de manhã, ele me acordou e eu apanhei muito, porque eu estava lendo o Manifesto do Partido Comunista. Foi quando ele me disse que tinha ido para a repressão. E aí ele me contou, não sei se é verdade, que havia ocorrido o assassinato de uma mulher que tinha entrado corajosamente, mas, ousadamente, no acampamento militar. Só que, segundo meu pai, eles acordaram, e ela estava tentando roubar armas, e ela foi metralhada. Provavelmente era a Dina. E meu pai, então, lia muito aqueles livros da Biblioteca do Exército. Então, ele me bateu muito, porque eu era muito também tinhosa, até hoje sou, e ele dizia por que você está lendo isso? Eu dizia porque eu gosto. E o Paulo Fontes tinha me dado também um livrinho, que era um vermelhinho, 62 anos de luta, do PCdoB. Ele ainda tinha um fininho, assim. E ele achou junto. Aí, ele me bateu muito. E eu deixei ele sair para trabalhar. Nesse dia, quando ele saiu para trabalhar, eu arrumei minhas coisas, chamei minha mãe e disse, mamãe, eu vou embora de casa. Não posso mais ficar aqui. Por que eu choro? Porque, nesse dia, foi a última vez que eu vi meu pai, porque nós ficamos com relações estremecidas. E eu fui morar com a minha avó, claro, também. Não tinha como ir, mas fui morar com a minha avó. E aí, nunca mais vi meu pai. Então, eu digo que a primeira coisa que a ditadura provocou para mim, porque meu pai depois morreu e nós não fizemos as pazes. Porque eu continuava militando e ele continuava brigando comigo. Quando falava comigo, só me telefonava para brigar. Bem, essa foi a minha primeira contato com a ditadura. Eu fiz o contato via Paulo Fonteles, o pai, que, por causa da discussão com ele, até hoje eu chamo todo mundo de baixinho, porque era um hábito da AP, ele não deixava a gente decorar nome de ninguém, fazia toda uma metodologia na cabeça da gente que a gente não decorava os nomes. e hoje eu sou professora de história e, às vezes, eu quero lembrar de um autor. Eu estou com o autor na minha cara, com o livro, mas eu digo que ainda é parte do treinamento da AP, que já era PC do B, mas esse treinamento e o baixinho era da AP. Bem, então, tive contato com esse pessoal. Então, entrei não no PC do B, ou no PC do B, mas esquerda. Aqui tinha um debate muito rico sobre guerrilha da Araguaia. Se a guerrilha foi certa, se a guerrilha foi errada, se foi erro estratégico, se foi erro militar, se foi erro político. E o PC do B aqui, então, se dividiu, se separou, digamos. E havia uma disputa muito grande pelos estudantes. Eu era presidente do ECE da Universidade Federal do Pará, eleita diretamente. A primeira presidente eleita do ECE, eleita pelos estudantes, foi eu, em 81. Então, havia uma disputa muito grande. E haviam duas referências, na verdade, três, mas haviam duas referências para nós, que eram Humberto Cunha e era o Paulo Fontelis. Aí, nessa disputa, eu conheci muitas pessoas que até hoje eu não sei. O Pantoja, eu não sei se você sabe quem é ele. O Pantoja era um velho que até hoje eu não sei. Um senhor. O velho não era um senhor. E ele era clandestino. Eu só não entendia por que toda a direção do PC do B esquerda sabia das festas que eu ia. No outro dia, ele já sabia com quem eu tinha dançado, se eu tinha namorado, se eu tinha ido para a festa direito, se eu tinha ido para casa. Por quê? Porque o Pantoja era clandestino e era motorista de táxi. E ficava observando a gente e me levava de volta para casa. E, quando eu não ia para casa, no outro dia, a direção sabia. Principalmente quando eu não cumpria nenhuma tarefa. Então, eu aprendi isso. Eu reuni na beira de cemitério, porque a direção achava que... Se você reunisse na beira de um cemitério, de um túmulo, todo mundo rezando, a ditadura não desconfiaria. O senhor acredita nisso? Então, foi isso. Depois, eu fui trabalhar na fase de Abaitetuba. E, lá, mais uma vez, a ditadura se me chocou. Eu conheci um companheiro Neco, que veio de Goiás, que era da AP. Veio o clandestino para cá, com a companheira Rosa. E tinha uma filha chamada Mariana. E, depois de alguns anos, a Mariana teve problemas de cabeça, mental. Por quê? Porque, quando o Neco... Ai, que Neco? O Neco é o marido da... O Gileno. Quando o Gileno teve que ficar na clandestinidade, junto com a Rosa, eles deixaram a Mariana com os parentes. E isso fez a moça ficar muito segura. E, depois, na juventude, ela teve problemas de cabeça. Entendeu? Então, isso também me chocava muito. Então, depois, entrei na luta política. Aquilo que a Marga estava falando, o movimento pela libertação dos presos da Araguaia, que foi a luta para libertar os dois padres franceses e os camponeses. Eu era presidente da ECE. E o que a ditadura fazia? Através da dose dupla, que era um movimento que apoiava os governos militares, apoiava o presidente Figueiredo. A dose dupla, naquele tempo, era formada por muitos estudantes de direito, inclusive o Zenaldo, que hoje é nosso deputado e candidato. O que a ditadura fazia? Jogava papel na universidade, helicóptero, falando mal dos presos da Araguaia. E pegava aqueles meninos que vendiam amendoim e botavam na mão para distribuir. E eu era presidente da ECE. Eu saía tirando os panfletos da mão dos meninos. Então, vi tudo isso, aquilo que a Zélia... Não sei se foi a Zélia, não, foi a Neida. Nós passamos, sim, por bombas nas livrarias. Nós fazíamos uma frente para vender os jornais de esquerda, que era o Resistência, mas tinha o Companheiro, tinha o Em Tempo, tinha o Movimento. E aqui tinha, como eu disse, um debate muito grande sobre a guerrilha. Nós trouxemos o Vladimir Pomar aqui, na SPBC de 82, com o Amazonas, que veio aqui também debater. Depois que a coisa mainou, que nós fomos descobrir que o filho do Vladimir... Companheira, conclua. Que era clandestino também. Então, eu vivia clandestino. Por causa de clandestino no meu entorno, eu não sabia. Então, isso me marcou. Hoje, nós fazemos um projeto na universidade que chama um pouco de Memórias dos Professores, nos anos 60. O Jaime Teixeira era clandestino. Um dia, eu encontro com ele no Departamento de Economia, eu não lembrava o nome dele, eu chamava o nome dele, que era Paulo, clandestino. No outro dia, eu peguei um pito por isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que nós vivemos o fim da ditadura, mas muita gente que vivia clandestinamente dentro da CPT, dentro das igrejas, que depois nós fomos descobrir que eram todos da ditadura militar. posso dizer também que, quando eu terminei o curso, não consegui arranjar emprego por causa dessa marca. Nós só conseguimos realmente arranjar emprego, e tudo por causa de, sabe, você é muita ditadura, você é muito... Mas depois isso passou, depois da Constituinte, a gente conseguiu. E, basicamente, é isso. Mas a minha juventude toda foi viver com um bocado de comunista ao meu redor, tudo clandestino, que eu não sabia. E a ditadura atravessava a minha vida o tempo inteiro, por isso que hoje eu estudo a ditadura militar no Brasil em relação aos professores da universidade. Obrigada.